Mais uma noite, aliás, mais um dia de vendas, aliás, é de noite agora, mudamos o ponto novamente. Onde nós estamos? Nós estamos na Playin de Vila Velha e vamos tentar vender aqui. Aqui tem um parquinho, e aqui possivelmente, ali já é o Convento da Penha, tá lá em cima. E tem um viajante que parou aqui. Aqui tá nossos amigos de São Paulo, vou mostrar pra vocês amanhã, aqui tá a gente. Nós paramos aqui, porque aqui possivelmente vai vender alguma coisa amanhã. Virar as combis pra cá, colocar as mesinhas e vender. E acabei de descobrir que aqui tem tomada, energia elétrica, tá tranquilo. Banheiro, deve ter algum lugar aqui. Olha aqui na Playin, olha o tanto de combeiro que tem. Combeiro e viajante. Nesse canto tem um, dois... Eu vou lá caminhar, mostrar pra vocês, melhor. Vou lá mostrar pra vocês o tanto de gente que tem. Vou dar uma voltinha lá. Depois, olha o Fuscão, olha, olha, voltamos pra cá e vamos dormir. Aí pessoal, crochetando o mapa. Eles iam ficar aqui perto da gente. Aqui que é um ponto bom, mas parece que... Que aqui monta barraquinho de lanche amanhã, essas coisas assim. Então eu não vou ficar por aqui. Eu vou dormir aqui, mas vamos testar. Qualquer coisa amanhã eu saio e vou... Ele vai parar a Kombi naquela poste ali. Coisa amanhã eu paro lá também, vamos ver o que eu vou fazer. Esse aqui é os dois pessoal que chegou, que é da Serra. E lá, olha, olha o tanto de micro-ônibus que tem. Na trip de Paraty. Caraca, que massa, eles viajam de Paraty. Olha aqui, na trip de Paraty. Top, hein? Tem esse daqui, esse aqui é o Mário Verol. Esse aqui, Éxodo Trip. Tá vendo? Muito, muito viajante aqui na prainha, hein? Lá tem o nosso amigo que tava do outro lado. Que é lá do Rio Grande do Sul. Treliças do Rio Grande do Sul. Ó. Mas são de Cariacica. Viajo com CRV. Ali tem mais uma van. Um micro-ônibus. Uma... Uma van. Aqui tem uma Kombi também, ó. Caramba. Olha que massa a Kombi. Ué, caiu a porta também da Kombi? Essa Kombi porta tá caindo também, ó. Olha que bonitinha. Amanhã eu vou ver quem é esse pessoal. Ele tá vendendo, ó. É do Espírito Santo. Amarelinho. Uau. E aqui o pessoal tá com trailer. Vai estar reformando. Aqui tem uma transit. Olha, aqui parece que tá... Tô reformando isso daqui, ó. Tô montando. Olha, uma antetomada. Caraca, aqui virou uma vilinha. Caraca, muita gente. Agora vamos lá do outro lado. E ver o pessoal lá. Mais uns capixabos. O pessoal daqui mesmo. Tem ali. Aquele é um gaúcho que viaja sozinho. E o pessoal que era vizinho nosso nos mandaram pra cá. Agora vamos lá do lado mostrar um pouquinho o pessoal. E tá acabando a bateria da câmera. E aqui, pessoal. Já tem mais uma galerinha aqui, ó. Esse ônibus branco é de uma galera de Linhares. Red Luz. Isso aqui é da Serra. Da Serra. Aqui a Red Luz, que é uma gracinha. Ó, da Serra. A Kombi Red Luz. Esse daqui é Família em Casa. Aqui teve os comes-comes. Ali tá a Kombi Guerreira. Essa aqui é a Kombi Jublesca, se eu me engano. Kombi Guerreira. O pessoal tá ploseando aqui, ó. Olha lá, ó. Todo mundo ploseando. Aqui, ó. Albatross. Esse aqui tá montando agora também, ó. Dá pra São Paulo, né? Vai de São Paulo com ela. E aqui, ó. E tem mais. Então vamos nessa. Então vamos nessa. E lá tem... Farbrank City Transit System. Amanhã de dia eu vou mostrar pra vocês certinho, conversar com o pessoal. Olha que bonitinha essa daqui. Uma gracinha, hein? Top, né? E agora o negócio é dormir. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar lá. Onde tá pra gente vender as coisas. Nós vamos mudar de ponto. Vamos ver como vai ser. Vamos arriscar dormir lá. E vamos ver como vai ser amanhã. Vamos ver como vai ser amanhã. E vamos ver como vai ser amanhã. E vamos ver como vai ser amanhã. Vamos ver como vai ser amanhã.